O cronograma de atividades do TRE Acre teve início no dia 3 de outubro, na escola Maria Lúcia Moura Marim, no bairro Tropical. Os títulos serão entregues para pessoas que votam nesta escola, assim como nas escolas Jorge Lavocar e Lato Senso, também no mesmo bairro. Os eleitores que votam nas escolas Jorge Lavocar, Lato Senso e Maria Lúcia Moura Marim, devem procurar a escola Maria Lúcia Moura Marim até sexta-feira, dia 6, a fim de trocar o título pelo novo título com nova numeração de sessão. O que precisa trazer? Um documento de identificação com foto e quem ainda tiver o título, trazer o título que hoje possui. Durante a campanha, a equipe do TRE deverá visitar 11 locais de votação. O objetivo é atender 76 mil pessoas que antes eram da décima zona e agora vão passar para a primeira e nona zona. O eleitor precisa apenas comparecer a um dos pontos divulgados pela justiça eleitoral, com sua identidade ou outro documento oficial com foto. E receberá um novo título na mesma hora. Tranquilo, está tudo normal, está tudo tranquilo. Dá para fazer a modificação sem grandes problemas? Com certeza. O eleitor realmente aprovou a ideia de fazer esta alteração no documento nas escolas próximo de casa onde votavam. E apesar de a procura ainda estar pequena, mas o público tem comparecido. É o caso do senhor Luiz de Lima, de 66 anos. Mesmo com dificuldades para andar, ele aproveitou a oportunidade de tirar o novo título bem pertinho de casa. Comigo não tem erro não, está tudo certo. Está tranquilo então? Tranquilo, graças a Deus. Agora colocando numa escola perto da sua casa, fica melhor do que ter que ir lá, né? É, porque eu voto Jorge Félix. A campanha para a troca de títulos deverá seguir até o mês de janeiro.